A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez participando da Santa Ceia do Senhor, nós vemos um número bem reduzido de irmãos, mas nós entendemos que estamos passando uma situação meio complicada, difícil, essa pandemia, que chegou também na minha casa. A minha esposa pegou esse coronavírus e realmente é uma doença que machuca a pessoa, é uma infelizade que prostra a pessoa e é interessante que ela tenha os seus dias, que ela penetra no teu corpo e tem o seu dia que sai do seu corpo. Minha esposa foi ficar 14 dias numa situação complicada, muita dor de cabeça, febre, sem paladar, sem olfato. Cinco vezes eu estive na Santa Casa de Santos, levando ela, para ser assistida pelo médico. Mas graças a Deus, no 14º dia, ela já começou a se levantar, começou a se alimentar melhor, a febre foi embora, a dor de cabeça foi embora, uma coisa interessante é essa doença. E eu não sei se eu peguei, se eu não peguei, eu sei que eu estou aqui, até comentei que a irmã Daniela, eu acho que o coronavírus que eu peguei foi 24 horas, graças a Deus, tanto eu como minha filha. Também estive em contato com o pastor Edson Miranda através do zap, desde ontem, embora ele está em uma situação também meio difícil, esse coronavírus, mas graças a Deus, ainda hoje, eu conversei com ele, ele está só usando a máscara de oxigênio, não precisou ser entubado, né? E isso aí já, podemos dizer que é uma bênção de Deus, a pessoa que não é entubada, assim como foi o nosso irmão André, que ficou 18 dias na UTI. Então, irmãos, temos que tomar todo cuidado, nos preservar. Então, essa situação que nós estamos passando, um dia vai passar, tudo passa, né? Tudo passa. Mas, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos, eu sempre tenho em mente, eu sempre passo para a igreja, que a fidelidade a Deus, preste bem atenção, a fidelidade a Deus não é garantia que o crente não passará por aflição. Então, nós podemos ser fiéis a Deus, né? Nós podemos passar por situações difíceis, de enfermidade, de morte, mas tudo está sob o controle de Deus. Quando nós colocamos em nossa mente que tudo está sob o controle de Deus, que uma folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus, eu garanto aos irmãos que nós vamos ter uma vida mais tranquila, uma vida assim, sentindo o conforto, o consolo do Espírito Santo de Deus. Deus está na frente, façamos a nossa parte, mas Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Às vezes, eu estava até ouvindo o segundo hino, quando meu filho estava à beira da morte, passando para a eternidade, ele pediu para que cantasse esse hino sobre os rios, né? E chegou a minha esposa e falou, mãe, canta esse hino para mim. E quando a minha esposa acabou de cantar e se louvou para o meu filho, ele fechou os olhos e foi para a eternidade, com 17 anos de idade. Amanhã, dia 29, ele estaria fazendo 37 anos de idade. Mas a prova e a Deus o levaram. E às vezes eu fico pensando, por que acontecem essas coisas em nossas vidas, né? Por que eu? A primeira pergunta que as pessoas fazem é por que isso tinha que acontecer comigo. Por que eu tinha que perder meu filho? Por que essa doença incurável, essa doença que eu tenho que aguentar no meu corpo, ela não vai embora? Meu filho fala, rapaz, por que essa doença não vai embora? Por que essa doença não sai do meu corpo? Por que eu tenho que aguentar essas aflições, essa dor? Triste ouvir. Um filho chegar para ti e falar, eu quero a minha vida de volta. E você ficar em silêncio, orar a Deus e pedir pelo conforto e pelo consolo de Deus. Não é fácil. Mas as experiências que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, os tormentos que nós passamos aqui na terra, um dia, meus irmãos, isso tudo vai acabar. Como diz lá em Apocalipse, né? Nem a dor, nem a tristeza, nem a morte mais vai prevalecer sobre o povo de Deus. É isso que nos dá esperança, é isso que nos dá alegria, para nós podermos caminhar. Ainda que, muitas das vezes, nós possamos só ver aquela luzinha no final do túnel. Mas nós sabemos que nós temos uma esperança. E se essa esperança que nós temos, não ficasse ao mesmo restrito aqui, na face da terra, nós temos a esperança da vida eterna. Como disse o apóstolo Paulo, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não chegou no entendimento do homem, é o que Deus preparou para o seu povo. Amém, irmãos? Quem é que pode te dar essa esperança? Quem é que pode te dar essa alegria? E em meio a uma situação difícil, complicada, uma situação até de morte. Conversando com o pastor Edson, pelo zap, falei, deixa eu conversar com ele para ver se ele ir. Ele foi tomar banho. Estava no quarto sozinho, tomou oxigênio, foi tomar um banho. E no meio do banho, acabou o oxigênio. A enfermeira não tinha percebido a garrafa de oxigênio. E já estava quase no finalzinho. Acabou. Aí veio aquele pânico, aquela falta de ar. Mas naquele momento, naquele exato momento, entrou uma enfermeira. E quando a enfermeira viu o nosso irmão já padecendo, morrendo, ela pegou ele com toda a força, colocou na cama e colocou oxigênio. E nesse momento, o pastor João Frávio ligou para o Edson. Falou, pastor, não sei porquê, mas o Espírito Santo está me tocando no meu coração para fazer uma oração pelo Senhor. naquele exato momento. Olha o que Deus faz em nossas vidas. Só a misericórdia de Deus. Mas também existe na Bíblia uma mulher muito conhecida de nós. Aquela mulher samaritana. Aquela mulher que não tinha mais esperança. Aquela mulher que gastava tudo o que tinha com os médicos. Mas não encontrou um médico que a curasse. E a sua única alternativa era uma pessoa só. O Senhor Jesus. Essa mulher ouviu que um tal Jesus de Nazaré, ele tinha ressuscitado o morto. Ele tinha curado o cego. Enfim, tinha feito muitos milagres. E agora aquela mulher falou, agora chegou a minha vez. Eu preciso me aproximar desse homem. Que esse homem agora é a minha única esperança. Vamos ler. Marcos. Capítulo 5, versículo 21. Aqui tem duas situações diferentes. A filha de Jairo. O milagre feito por Jesus. E a mulher que tinha um fruto de sangue. E diz assim a palavra de Deus. É passando Jesus. Outra vez um barco para outra banda. Ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto no mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Por nome Jairo. E vendo-o. Prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo. Minha filha está moribunda. Rogo-te. Que venhas. Ele imponha-as as mãos. Para que salhe e viva. E foi com ele. E seguindo uma grande multidão. Que o apertava. E certa mulher que havia doze anos. Tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás. Entre a multidão. E tocou-o no seu vestido. Porque dizia. Se tão somente tocar nos seus vestidos. Sararei. E logo. E secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus conhecendo que virtude de si mesmo saíra. Voltou-se para a multidão e disse. Quem tocou nos meus vestidos? E disseram aos seus discípulos. Vês que a multidão te aperta. E dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor. Para ver. A que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido. Temendo e tremendo. Proximou-se e prostou-se diante dele. E disse toda a verdade. E ele disse. Filha tua fé te salvou. Vai em paz. E ser curada deste teu mal. Essa mulher tinha um objetivo. Ela tinha uma meta. Ela tinha um objetivo. E ela tinha uma meta. A meta dessa mulher. Era tocar no Senhor Jesus. Ela queria que somente tocando no Senhor Jesus. Ela seria curada. E eu pergunto para você, meu irmão, nessa noite. Qual é a sua meta? O que é que você está almejando? Você está passando por um momento de enfermidade? Você está passando por um momento de infelicidade? Um problema no seu lar com seu esposo, com sua esposa, com seu filho ou com sua filha, com seu pai ou com sua mãe? Qual é o problema? Qual é o teu problema dessa noite? Essa noite que participamos da Santa Ceia do Senhor. Essa mulher tinha uma meta. E a meta era tocar nas vestes do Senhor. Mas havia algo. Que impedia. Essa mulher, 12 anos, sangrava. E era uma mulher discriminada. Que naquela época, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Quando passaram aqueles momentos que todas as mulheres passam, uma vez por mês, era discriminada diante do povo. E nós sabemos que quem sangra não tem força. Quem sangra, a sua força, a cada minuto que passa, vai se acabando. Vai perdendo as forças. Imagina você. É como se você não tivesse mais aquele oxigênio. Quem já sangrou alguma vez, sabe que a vossa pressão vai caindo, vai caindo, vai caindo. Você desmaia e pode até levar a morte. Mas essa mulher também tinha uma situação difícil que era encarar a grande multidão. A palavra de Deus diz que era muita gente. Muita gente que seguia o Senhor Jesus. Mas essa mulher tinha uma meta. Eu quero que hoje, meu irmão, você que está me ouvindo. Qual é a sua meta? Seja qual for a sua meta, creia no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos o quê? Fé. Às vezes, ou muitas das vezes, um casal pode estar passando por um relacionamento difícil no seu lar. Muitas das vezes, um casal está passando por uma situação de separação. Que não há coisa mais triste dentro de um lar, um casal, uma separação. E muitas das vezes, você também tem alguém no hospital passando por uma dificuldade que você não sabe se essa pessoa vai viver, sobreviver ou se vai morrer. Às vezes, você tem um filho que está nas drogas, um irmão, uma irmã. Nós não sabemos. Mas você precisa de uma estratégia. Todos nós, quando almejamos alguma coisa, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida física, material, nós precisamos de uma meta, um objetivo. O casal, quando casa, a primeira coisa que ele quer o que é, é ter uma casa. Mas para isso, ele tem que ter uma meta. E muitas das vezes, para alcançar essa meta, ele tem que fazer o quê? Tem que trabalhar mais do que trabalha. Para ele ter seu lar. Eu tenho algumas experiências que, quando casei, casei muito novinho, casei com 23 anos de idade. Minha esposa com 23 anos. Passamos, logicamente, por dificuldades. Mas nós queríamos casar. Todo casal que se ama quer casar. E todo casal que se ama, muitas das vezes, ele não chega a analisar, né? Como é que nós vamos sobreviver? O casal quer casar. E eu, a Denise, queríamos casar. Nós éramos um casal apaixonados. Foram sete anos de namoro e noivado. Até que aquele grande dia aconteceu. Nós nos casamos. Vamos fazer 39 anos de casados, mais sete de namoro. Dá quase 46 anos juntos. Mas eu tinha uma meta. Eu precisava de um lar. Eu precisava de uma casa. e, para isso, com 23 anos, já trabalhava muito e passei a trabalhar muito mais, até que eu consegui uma casa lá no Jardim Samambaia, lá na Praia Grande, lá onde os Judas... E, naquela época, eu não tinha carro, não tinha moto, era ônibus mesmo, pegava ônibus. Meia-noite e vinte aqui no Paquetá, chegava em casa às duas e quinze da manhã, ficava duas horas com a Delize e, quando era quatro e meia da manhã, acordava, tomava um banho, pegava uns quinze para as cinco, chegava aqui no porto às seis horas da manhã e foi assim quase dois anos. Mas eu tinha uma meta. E eu consegui essa meta. Aí, quando eu pensei que não, comprei um apartamento aqui em Santos, porque eu sempre fui daqui de Santos, comprei um apartamento em Santos, e assim fui indo. Então, eu tinha uma meta. Então, todos nós temos metas. Nós temos que ter metas. Metas espirituais e metas materiais. O homem que não tem meta, o homem que não tem sonho, tem alguma coisa errada. Somente na nossa vida espiritual. Se for contar a minha vida aqui, vocês vão chorar e depois vocês vão rir. Ou vocês vão rir e depois vão chorar. Conhecia Jesus com doze anos de idade. Meu pastor era o pastor Nathanael Rinaldi, pastor pai, vô do nosso querido irmão Lucas. E com doze anos de idade, eu já era, fazia parte dos obreiros, pregava todo domingo. Todo domingo eu tinha uma oportunidade. Treze anos de idade. Aí o pastor Nathanael falou, aqui precisa ter um culto de mocidade. Você vai ser o responsável. Com treze anos, eu já era líder de mocidade, aqui na Assembleia de Deus. Com treze anos, pregava aqui na Manoel Torinho. Fala, aquele menininho pequenininho vai me pregar aqui hoje. E o único versículo que eu mais falava e gostava e que sabia era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nem crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tinha a meta. Me afastei do Senhor Jesus. Com quinze anos, dezesseis anos de idade, me afastei do Senhor Jesus. Estava entrando naquela porta, não aqui, da igreja. A minha família, tudo espírita. E só eu era evangélico. Então, era um dia difícil. Não tinha ninguém assim que me ajudasse dentro da minha casa. Ou me encolajasse. Eu estava que nem Raimundo. Vocês conhecem o Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo. Eu estava passando por essa situação. Aí, um domingo, eu estava tão chateado, tão aborrecido. Quinze anos de adolescente, dezesseis anos de adolescente, uma criança. Eu estava entrando na porta da igreja, o diáculo me parou e falou assim, para, para. Com essa camiseta, você não vai entrar na igreja. Eu tinha uma camiseta vermelha, escrita assim, Jesus salva. Antigamente, os jovens usavam muito essas camisetas. Aí, eu falei para o diáculo, tá bom. Eu vou trocar minha camiseta. Eu era cooperador do pastor Antanael. Fui trocar minha camiseta. Levou vinte e dois anos para eu trocar essa camiseta. Só após vinte e dois anos, eu retornei para a casa do Senhor Jesus. Já maduro, casado, com filho. Aí, entrei em quê? Entrei nas drogas. Drogas. Sem nunca minha esposa saber. Drogas, bebedeira e mais algumas coisas. Estava morrendo. Estava morrendo. Fui no médico. O médico falou assim, se você não parar com isso, você vai morrer. E naquele dia, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou assim, vai lá em Samambaia, na casa do teu tio, que é pastor. Converse com ele, que hoje é o dia da tua libertação. Eu estive, peguei o ônibus, fui para o Samambaia, cheguei chorando na casa do meu tio, falei da minha situação. O meu tio me orientou, saí da casa do meu tio, fui na casa da minha avó. A minha avó falou, meu filho, hoje eu sou crente porque você me trouxe Jesus ao meu coração. Você apresentou Jesus e por isso eu sou crente hoje. E você está afastado. Volta para Jesus. Voltei para Jesus naquele dia. A minha tia, que estava do meu lado, começou a falar em muitas línguas, muitas línguas. E aquele dia eu voltei para Jesus. E quando eu saí da casa da minha avó, aparecia um pássaro. Oh, que liberdade. Aquele peso do pecado tinha saído das minhas costas. E naquele dia mesmo, meu tio falou, vai lá na rua Goiás, no milho 10, que o pastor Nathanael estará. Cheguei cinco horas da tarde, fiquei esperando o culto das sete e meia, oito horas. Aí chegou o pastor Nathanael, pai. O senhor já passou, né? Eu abaixei a cabeça. Lógico. Ele falou aquilo. Ele falou, vamos começar tudo de novo. O A, E, I, O, U. Assim, ele falou para mim. E começamos ali. A Denise não sabia. Quando a Denise soube que eu voltei para a igreja, ela falou, vou me divorciar. A Denise odiava a crente. Vou me divorciar. Não quero saber mais desse casamento. Não gosto de crente. Falei, tá bom, Denise. Vamos na igreja, para tu conhecer. Não quero, não me fale igreja. Dobriu os veículos, foi o São Jesus. Vê o que dá para fazer por mim. No dia seguinte, no sábado, os meus filhos tinham uma festa. E nós tínhamos culto no sábado ali na Rua Goiás. Aí, a minha esposa falou, falou o seguinte, vamos deixar os meninos na festa. E eu vou na igreja contigo. Mas nunca mais você vai me fazer esse convite. Falei, tá bom, Denise. É só esse último convite. E naquele dia, Jesus tocou no coração da Denise. A Denise é o do culto toda regra. E falou, quando é o próximo culto? Eu falei, amanhã, na escola dominical. A Denise, às sete horas da manhã, acordou. Já se arrumou. E já estávamos lá, no dia seguinte, na escola dominical. E hoje, a Denise é uma crente. Uma crente que me ajuda muito, em todo sentido. Então, eu tinha uma meta. Tinha uma meta material. Tinha uma meta espiritual. Deus é misericordioso. É tanta coisa que nós não temos tempo para falar tudo, mas alguma coisa dá para nos guardar nosso coração. Então, a multidão apertava. A grande multidão apertava aquela mulher. Estava lá no versículo 23, de 31 a 34. Mas aquela mulher tinha um objetivo. Tinha que tocar em Jesus. E aquela mulher foi se arrastando até o Senhor Jesus. E quando ela ouviu dizer, olha, Jesus está chegando. Eu acredito que o coração daquela mulher começou a acelerar muito forte. E eu tenho certeza que ela falou, eu vou alcançar essa misericórdia hoje. Eu não vou sair daqui sem essa bênção. E aquela mulher enfrentou toda aquela multidão. E devia ser milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Mas ela foi indo. Devagarzinho. Foi abrindo as brechas. Já não tinha mais força. E aí ela foi se arrastando até o Senhor Jesus. Ouviu falar de Jesus. Versículo 27. E passou a andar na direção aonde Jesus estava indo, caminhando. E falou. Agora é o momento. Ou agora ou nunca. Meu irmão, minha irmã. Hoje é o dia. Hoje é o momento. Não perca essa oportunidade. É só tocar nas véticas do Senhor Jesus. Eu toquei nas vestes do Senhor Jesus. Eu toquei nas vestes do Senhor Jesus. E ele me libertou. Num piscar de olhos. Sabe o que é você usar cocaína durante um tempo que nem médico da gente, nem a medicina da gente. E numa simples oração, uma pessoa bem simples, a minha avó, na época de quase 90 anos, orou para mim e falou. Senhor Jesus, liberta o Senhor Jesus, liberta o meu neto, por favor. Eu fui liberta naquele dia, naquele momento, irmãos. Quando eu peguei o ônibus, vou voltar para a santa, parecia uma águia, uma andorinha voando. É o sentimento do primeiro amor. Para não se estender muito, como eu disse aqui, então, essa mulher venceu a multidão. Essa mulher não tinha mais força, mas arrumou força para chegar no Senhor Jesus. Nós sabemos que quem sangra não tem força. Quem sangra perde as forças. Mas essa mulher, ela teve o quê? Um objetivo. Tocar na veste do Senhor Jesus. E hoje, quando você participar da santa ceia do Senhor, eu não sei o que você está passando. Somente você, casal. Mas vai ser o momento. Quando você pegar o elemento, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário. Você faz a oração e fala, Senhor Jesus, entra com providência na minha vida, nessa noite. Eu preciso de Ti. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha esposa, do meu esposo, do meu noivo, da minha noiva, do meu filho, da minha filha. Cuida, Senhor Jesus. Vence as multidões. Muitas das vezes, o inimigo, nossa alma, não quer que nós se aproximemos de Jesus. E faz de tudo, faz de tudo. Coloca o obstáculo para nós não chegarmos ao Senhor Jesus. É que nessa noite, por exemplo, nós sabemos que existem muitos irmãos que têm uma certa idade. Então, logicamente, que estão em casa. Estão agindo sabiamente. Mas sei que você que saiu da tua casa, você saiu com um objetivo. E o objetivo é que você saiu, meu irmão, minha irmã. Você não veio aqui passear. Você não veio aqui somente para participar da Santa Ceia. Você veio aqui para sentir a presença de Deus. Você veio aqui para pedir para o Senhor dar uma resposta para o seu problema. E você vai ter a resposta nessa noite. Você pode ter certeza. E você vai vir aqui na frente, dar testemunho, numa terça, numa quinta-feira. E vai falar, o Senhor me deu vitória. O Senhor me deu vitória. Eu venci. Somente toquei nas vestes do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Que os irmãos possam sair daqui, não como chegou, mas sair daqui melhor do que como chegaram. Eu não sei o teu problema. Mas Deus sabe, irmão, o que você está passando. Deus sabe as suas necessidades. E para terminar aqui, irmãos. Romanos 8. Romanos 8, versículo 18. Diz assim. Porque para mim tem um porceto que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser reverada. As aflições que você está passando, meu irmão. Não dá para comparar o que Deus tem nos prometido desde a fundação do mundo. E quando nós vamos um pouquinho mais à frente, no versículo 31, diz assim. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Aí vamos um pouquinho para frente. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Essa é a promessa que nós temos na palavra de Deus. Nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então agora vamos para a primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Vamos agora à parte da Santa Ceia do Senhor. Uma noite de bênção. Diz assim no capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, faze isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de se há, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue, faze isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperais um pelos outros. Amém? Convido aqui nosso irmão evangelista Augusto, que vai estar orando pelo pão e pelo suco da vida. Amém. 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 Amém.